Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e galera, os holofotes estão sobre Resident Evil 2 Remake, principalmente com o gameplay e imagens reveladas da nossa querida Claire Redfield aí, e recentemente o diretor e o produtor do game foram entrevistados lá na Gamescom 2018 pela equipe do site Trusted Reviews, que perguntaram pra eles se seria possível, após o Resident Evil 2, um remake de Resident Evil 3 Nemesis. A resposta dos dois, no entanto, foi bastante curiosa e eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo aí, que deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações pra receberem os avisos dos próximos vídeos e acessem o nosso site Meus Amigos, que tem um fluxo constante de notícias lá todos os dias aí, nós temos como equipe de colaboradores ajudando o Melua, tá bem legal, então confiram lá no melua.sex, porque temos conteúdos variados só pra ver. Então vamos lá meus amigos, durante a Gamescom 2018, Kazunori Kadoi e Yoshiaki Hirabayashi, eu sempre mando bem nesses nomes, respectivamente diretor e produtor do Resident Evil 2 Remake, responderam a perguntas do site Trusted Reviews, e uma delas dizia respeito aos projetos futuros da Capcom, mais especificamente se haveria a possibilidade de um remake também do Resident Evil 3 Nemesis aí. Se vocês se lembram, algumas semanas atrás, a própria empresa deu uma declaração dizendo que continua interessada em investir nos remakes e remasters de seus jogos, né? Vale lembrar que nós tivemos aí o Resident Evil 0, tivemos também o Resident Evil Remake, que foram bem recebidos pelo público, inclusive eu preciso jogar, gente, eu não joguei nenhum dos dois até agora, que crime, meu Deus do céu! E agora todas as atenções estão voltadas para o remake do Resident Evil 2, né? Que é um dos melhores, se não o melhor, né? Pra mim, pelo menos é, jogo da franquia lançado até então. As aventuras de Leon e Claire, gente, estão nas nossas memórias, nos nossos corações. Desde 1998, quando eu tinha lá aquele Playstation maravilhoso, eu ficava com medo de jogar esse jogo, mas era muito bom. E com o alvoroço que esse game tem feito aí na comunidade, antes mesmo de ser lançado, devido a sua reinvenção, a mudança de câmeras, o ajuste de alguns aspectos do game pra poder se adequar aos jogos de hoje, não é exagero pensar que eles venham a lançar um remake do 3 logo em seguida, né? Que muitos gamers amam aí, principalmente pelo icônico vilão, Filha da mãe, maldito, que proporcionou muito susto pra muita gente aí, que é o nosso querido Nimesis, galera. E na resposta pra equipe do site Trust & Reviews, eles disseram o seguinte, eu vou ler pra vocês. No momento, estamos focados em Resident Evil 2 Remake para deixá-lo pronto para o seu lançamento e ver como todos irão recebê-lo em janeiro. Mas quem sabe o que o futuro reserva? Olha só, meus amigos, essa resposta aí foi bastante vaga, deixando no ar aí a ideia do remake do Resident Evil 3. Isso com certeza deixou muitos, inclusive eu, bastante intrigados. E eu particularmente, cara, acredito que isso vai acontecer. Porque o Resident Evil 3 é um jogo que mora no coração de muita gente, inclusive a Vanessa aqui do Meia Lua, ela é apaixonada com o Resident Evil 3, com o Nimesis, não sei como é que ela é apaixonada pelo Nimesis, tudo bem, acontece com todo mundo. E com o vindouro sucesso do remake do 2, que parece iminente aí, né, meus amigos? Com certeza eles devem aproveitar esse hype pra poder trazer o terceiro aí também, né, na roda. Mas a gente vai ter que esperar um bom tempo pra poder saber se isso vai acontecer de fato. Eu acredito que vai acontecer, sim. Eu acredito que muitos de vocês que estão aí assistindo também pensam como eu. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos focar no que está na nossa frente, meus amigos. Resident Evil 2 Remake chega em janeiro. Não vai demorar muito pra podermos conferir juntinhos aí a jornada deliciosa de Leon e Claire mais uma vez. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Esse foi até mais curtinho do que o habitual. E eu gostaria que você, cara, que está indo assistindo, comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que realmente vem um Resident Evil 3 Nemesis Remake aí? Vocês acham que a Capcom já está trabalhando no game já? Vocês acham que eles vão esperar o sucesso do Resident Evil 2, né, ver como é que vai ser as vendas e tudo mais, pra eles pensarem nisso? Eu vou gostar muito de ler aqui e discutir isso com vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal se você não for inscrito. Ative as notificações, galera, o sininho aí. Cliquem nele que é muito importante pra vocês receberem os avisos aí dos próximos vídeos. E compartilhem esse vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve eu volto com mais vídeos. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho